E olha aqui, qual que é o prêmio do Masterchef? O meu foi 300 mil curso na Le Cordon Blanc 5 mil na Amazon todo mês Nossa, ainda não tá tendo? O ano inteiro Vamos fazer umas compras agora Esse é bom Caraca, eu acho que Tem mês que você não tem o que comprar Vou comprar Cara, é que tem que ser vendido pela Amazon Então não pode ser marcas de fora Por exemplo Então São coisas específicas Então tem coisas que eu quero comprar que eu não consigo Mas tem muita coisa de cozinha Então, nossa, tô comprando cada panela Você ganhou panela também, né? Não, ah, ganhei da Britânia 40 itens, mas não foi tanto de Também tava no prêmio Uma cozinha toda profissional também Tipo, geladeira Forno, cooktop Aí você colocou na sua casa? Não, porque não coube no meu apartamento E agora? Tá guardado lá na casa da minha mãe Tudo encaixa Aí quando a gente mudar Quando as crianças fizerem mais ou menos um ano A gente vai mudar de casa Aí eu quero instalar minha cozinha, né? Deixar tudo bonitinho É E assim, passou na sua cabeça que você ia ganhar? Cara, teve um momento muito decisivo Que eu dei uma surtada Porque eu, assim, antes de entrar Eu falei, cara, pra mim é muito importante Pelo menos poder fazer exercício Quero poder, pelo menos Ter essa liberdade de ir na academia do hotel Rola Rola Só que no final das contas Primeiro que você não tem Ai, obrigada Imagina Você não tem disposição Porque você chega podre, morto Não lava Sim, que é o dia inteiro, né? É Só que essa rotina de ficar no quarto Tava me deixando muito ansiosa Tava realmente, tipo, mexendo muito com a minha cabeça E a pressão do programa Tudo foi muito horrível, assim Aí eu cheguei a ler contrato Que eu pensei em desistir Certo? Pensei em sair Falei, não, vou ler o contrato Falei, não, não dá pra sair Não tem como Cara, mas assim... Vai ter que pagar multa, não Vai ter que ficar no quarto Absurdo Horrível É, mas tá certo, né? Porque se... Se alguém... Se eles liberam a gente Pra pelo menos circular no hotel Aí... Como que vão cuidar de 20 e poucas pessoas Ter esse controle E se alguém pega a covid Ferra com o programa inteiro Então, fazia sentido Ai, gente É que viver ali Na hora Você ficava puto, mas... Se for parar pra pensar Se parar pra pensar Tá certo Então... Aí eu falei Quer saber? Então eu vou ficar Mas agora eu vou estudar muito Eu vou ganhar esse negócio Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi lá pelo... Um pouco antes da metade do programa Tinha 10 já? Tinha mais ainda Tinha mais Tinha mais Tá, mas e aí Como é que você fazia pra estudar? Vídeo, 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 vídeo Vídeo Eu já tinha estudado a parte técnica Assim, muito Antes de entrar Durante as... Quando comecei as inscrições É... Aí depois Quando eu entrei Eu comecei a focar mais Na parte criativa, assim Então eu assistia muito Chef's Table Na Netflix Que dá pra ter umas sacadas Muito legais De ingredientes E de combinações Tipo laranja e... E cogumelo Gente, eu nunca imaginei Laranja, cogumelo E enfia aí Era o que? Camarão? Batata doce Ah, é Camarão não tinha Não, camarão não Batata doce, tá Nossa E aí foquei nisso E de estimular Tentar estimular Minha criatividade Pra funcionar ali Sob pressão Porque você descobre tudo na hora Então é... Sim Tipo, seu cérebro Tem que funcionar ali Então... Ficava desenhando pratos Escrevendo Tendo ideia Foi bem legal E quando você ia fazer a prova Eu não sei como é que funciona essa dinâmica Você ia... Sem saber o que que era Chegar lá e eles... Eles chegam lá e descobrem Aí tem a caixa surpresa, né? Ou então um prato que eles mostram Tem vários Tem leilão Tem leilão Leilão Teve na sua? Teve O que que você fez? Eu fiz Que foi meu prato favorito Que foi o... Eu peguei um tacacá Era de pratos regionais Eu peguei tacacá Só que aí eu fiz uma sobremesa Eu fiz um sorvete de tucupi Com um crumble Uma massinha crocante assim Doce Com um pouquinho de camarão seco Um caramelo de jambu Que é uma planta alazônica Gente, olha quanta... Não, não, não Um crumble Tacacá, jambu, tucupi De não sei o que Mas foi o prato mais legal Não, não, não Fala de novo Eu quero muito ver a foto Será que se eu pesquisar essa foto Não coisa baixa? Eu acho que sim Parece um sapinho O jeito que ficou montado Como que eu vou pesquisar? Pesquisa Tacacá doce, Isabela Tacacá Tacacá com tucupi Tacacá com tucupi Tacacá doce, Masterchef Será que é? Deve ser o dela E quanto tempo você... Ah, parece um sapo, ó De longe Parece um sapinho É isso? Mas o que é isso? É o sorvete Aqui as coisas estavam embaixo Aí o sorvete em cima ficou Ficou nesse formato Bem engraçado Que parece um sapo Caraca Tacacá O que é tacacá? Tacacá, na verdade É um prato paraense Que é a base de tucupi O que é tucupi? Tucupi é o caldo... Desculpa Gente, me perdoa Eu não sei os nomes Cara, tucupi pra mim É tipo assim Um dos maiores ingredientes Do mundo Dos melhores É o caldo da mandioca brava Então a mandioca Crua Amo Esmaga E aí tem esse caldo Que é... E uma parte que é venenosa Então ele fica fermentando Durante um tempo E vira o tucupi Que é esse caldo Meio amarelado Bem ácido Tem um gosto muito específico Que é de tucupi Caraca, eu nunca provei Nossa, é muito gostoso Onde é que eu provo isso? Cara, o prato tacacá Tem um restaurante Que chama Tordesilhas Da Mara Salles Que é ótimo Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Recomendo E a gente encontra o tucupi Não sei, mas você me encontra A sala do lado O tacacá é uma Tipo uma sopa De um tucupi De tucupi Com camarão seco Eu não me não Eu tava só tirando onda E eu... Calma, vamos falar de novo Que eu tô confundindo Como é que é o meu nome? Tacacá? Tacacá Tacacá O tacacá é o quê? Tacacá é o prato Feito com tucupi Ah tá, tacacá é o prato É o prato Tá bom Isso E vai o quê nesse prato? Tucupi e o que mais? Uma goma de mandioca Que vira tipo uma gelatina Transparente Assim Tá É um doce esse? Não, esse é salgado Tá Com camarão seco Tá É tipo uma sopa Com camarão, isso e jambu E jambu é aquele que... E dá pra sentir isso? Dá No prato? Dá E não muda o paladar, assim? Ah, eu acho que muda Dá um... Dá um... Dá um tchan mais Dá um tchan, dá um tchan Vem lá e fala Gente, vem aqui Porque a Isa falou Que é o melhor Cara, eu gosto muito Do barum marisqueria Nossa, nunca fui Ai, não conheço também É de frutos do mar Ah Gosto muito Mas tem várias Deve ser por isso Que eu acho que nunca fui É, pode ser Você não gosta muito? Camarão É Camarão e peixe mesmo Mas os outros mariscos Essas outras... Ah É não, mas lá dá pra comer Se come peixe Normal É, e camarão dá pra ir De boa É, e camarão dá pra ir